Meu nome é Rafael e eu tenho 13 anos. Jogo futebol e treino bastante com o meu time. Comecei minha carreira há 3 anos, mas dei uma parada por motiva da pandemia. Mas em seguida eu retornei. Para jogar futebol, eu preciso se alimentar bem, comer legumes, frutas e verduras. Mas meus pratos preferidos são estrogonofe, hambúrguer e pizza. Eu gosto muito de assistir séries, anime, na TV. Mas atualmente eu assisto o Cobra Kai e o One Piece. Gosto de estar na TV porque estou aprendendo a produzir vídeos. E preciso conhecer mais sobre desenho e animação. Para botar em prática algumas ideias que estou tendo e assim realizar meus vídeos.